E aí turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet e nós estamos aqui em estreia da segunda temporada com um ambiente novo, uma decoração patrocinada pela Leta Decor a Margarete de Santo André, depois a gente vai disponibilizar o contato dela pra você que quer colocar uma curtida bonita na sua casa no seu estúdio de podcast, é com ela, ela manda muito bem e faz um trabalho excelente, muito obrigado, estamos muito satisfeitos com aquilo que você entregou e hoje nós estamos aqui, vamos falar de vida sentimental, vamos falar de relacionamento, casamento, maternidade, vida a dois é uma coisa que muitas pessoas não entendem muito bem e ficam enfrentando muitos desafios por falta de orientação mas hoje a gente tem alguém aqui, uma profissional capacitada que vai nos ajudar contando sua história, o seu testemunho porque melhor do que alguém que te ensina alguma coisa, é alguém que passou por isso, viveu isso e te ensina isso com propriedade e ela é essa pessoa e nós estamos aqui com alguém que vai ajudar você nessa jornada, tá bom? Então fica por aqui, agora vem aqui embaixo e se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito no canal inscrito no canal, se inscreva, aperta o sininho pra você ser notificado pra todo o conteúdo novo que nós estamos postando aqui deixa o seu like e compartilha com mais pessoas esse podcast de hoje que tá mais do que especial em estreia dessa segunda temporada, tá bom? Então deixa eu apresentar pra você a nossa convidada de hoje A nossa convidada de hoje é a Tamires Campana graduada em publicidade e propaganda funcionária pública casada com o Eduardo, mãe do Matias desenvolve hoje um trabalho de aconselhamento de meninas e mulheres na área sentimental através de vídeos no YouTube, TikTok, Instagram e é a autora do livro Quando Deus Restaurou o Meu Casamento Tamires Campana Seja muito bem-vinda ao Espiritualmente Podcast Obrigada, uau, que apresentação Uma profissional, fiquei aqui me sentindo, gente Mas obrigada pelo convite, eu tô muito honrada Feliz de estar estreando essa nova temporada de vocês aqui nesse ambiente novo Obrigada mesmo É o meu primeiro podcast Então, eu tô um pouquinho nervosa no fundo do fundo A gente grava, grava, grava vídeo pra internet Já tá acostumado Mas eu tô bem feliz de estar aqui Tava compartilhando até com o Douglas Que eu havia feito uma oração um dia antes dele me mandar uma mensagem Falando que eu queria poder participar de um podcast Ele me mandou uma mensagem Deus uniu os propósitos E aqui estou eu Pra falar um pouquinho sobre o meu testemunho Sobre o que Deus tem feito na minha vida Através da minha vida E é isso aí Muito bom Então, você já sabe Vai compartilhando aí Porque tem muita história Depois também a gente vai falar um pouquinho sobre o livro dela Quando Deus restaurou meu casamento Então, tem bastante coisa boa aí pra gente aprender hoje Então, Tamires, pra gente começar Fala um pouquinho sobre a sua história Onde você nasceu Sua família Qual a sua cidade natal Como foi todo esse processo A ficha técnica A sua capivara Traz pra gente aí Pra gente conhecer um pouquinho mais Saber quem você é E que história foi essa toda De que Deus Restaurou o seu casamento Então, a gente vai chegar lá Dentro aqui do podcast Mas a gente quer conhecer um pouquinho mais você Pra gente se conectar um pouquinho com a sua história Fala um pouquinho mais Bom, eu tenho Vou começar já pela minha idade Eu não tenho problema com isso Tenho 31 anos Sou da cidade de Campinas Nasci Sou natural de Valinhas Mas moro em Campinas Desde sempre É como você disse Sou formada em publicidade e propaganda Mas atuei Trabalhei na área Poucos anos E me frustrei Falta de sabedoria Experiências ruins Eu falei Bom, quero estudar pra concurso público Eu cansei dessa vida Eu quero estabilidade A pessoa bem melancólica sou eu, né Enfim Comecei a estudar pra concurso Passei E, cara Eu cresci na igreja Meus pais se converteram Eu era criança Eu devia ter uns 5, 6 anos Então eu cresci ali Passei a minha vida toda Adolescência na igreja Mas Como muitos que eu conheço Inclusive muitos que cresceram comigo Eu só cresci na igreja Né Não Não tive um relacionamento com o Senhor Tudo veio acontecer A partir desse momento Que ele começou a construir Esse testemunho na minha vida Né Então De conversão mesmo Eu posso te dizer Que eu tenho 5 anos De realmente Que eu conheço o Senhor Que eu tenho um relacionamento com Ele Até então Eu tava só inserida ali Naquele ambiente Naquele contexto de igreja Então É isso Tenho 31 anos Trabalho Né Sou funcionária pública Tenho uma tia De um ano e quatro meses Deus tá Trabalhando muito Na minha vida agora Nesse universo de maternidade Eu posso dizer que Tamiris de um ano atrás É completamente diferente Da Da Tamiris de hoje Assim A forma como O Senhor usa a maternidade Pra nos tratar Como o filho muda a vida da gente Meu Deus do céu Como o Senhor usa a maternidade Pra expor pecados Assim Que a gente nem Tinha consciência Que a gente tinha É É É incrível A maternidade Se você tá realmente disposta Né A viver esse processo De santificação Com o Senhor Como ele usa A maternidade O ordinário O cotidiano A criança Pra nos moldar E nos tratar É muito poderoso Então eu tenho a Isabela De sete meses Né E aí Quando eu tive Primeiro que A gente A gente optou Né A minha esposa optou Por um parto Normal Né Então é aquele desafio E Quando A gente decidiu Em que eu participaria Do parto E que eu estaria Lá do lado dela É É uma coisa assim Que Todo o homem Se possível Né Dentro da relação Do casal Ali houver um acordo Entre esposo e marido É Todo o homem Deveria ver uma mulher Dando a luz Num parto normal Porque ali Você consegue enxergar A força da mulher Pelo amor de Deus Meu marido Que tá aqui Ele Compartilha Do mesmo sentimento Ele falou Que é a coisa mais louca Que ele já viu Na vida dele Todos Porque assim Nunca mais A gente enxerga A nossa esposa Com os mesmos olhos A força E a garra E a persistência E tudo aquilo ali E quando o bebê sai Então Quando nasce Misericórdia É a lágrima Rolando pra um lado É o grito Rolando pro outro É inacreditável Meu Deus Isso realmente aconteceu Uau É uma experiência Incrível mesmo E a gente teve Uma história bem bacana Dentro da maternidade Que um dia eu vou contar Não vou contar hoje Porque eu não sou entrevistado Mas Foi uma coisa bem bacana Uma experiência muito forte Com Deus De unidade Entre mim A minha esposa E a minha filha Nesse momento Porque ela quase desistiu Do parto normal E ela quase pediu Pra que o médico Fizesse uma cesárea Mas a gente teve Intervenção divina ali E a gente conseguiu Ah, foi bem parecido Então com o meu pai É, então Mas a gente fala disso Em outro momento Hoje é a Tamires Que vai falar aqui Sobre a sua história Mas Tamires Fala um pouquinho mais Como é que você conheceu O seu esposo, o Eduardo Como foi esse processo Já que a gente está falando De relacionamento E o que que hoje Tendo conhecido o seu esposo Você diria Para as meninas, né Para as mulheres E até para os homens, né Para as pessoas Que querem iniciar uma relação Quais são os critérios Como que vocês se conheceram E o que que hoje você avalia Que foi muito importante No processo de escolha, né Eu costumo dizer Que quem não investe No processo de seleção Vai ter que investir Em treinamento depois, né E o custo do treinamento É alto Quem sabe a Tamires Não tenha um curso online Lançado aí Pela Plataforma Brasil Para você investir Em treinamento É, olha gente Eu vou contar aqui A minha experiência Mas ela não é uma sugestão Como vocês se conheceram? Porque na escola No ensino médio Nós estudávamos na mesma sala No último ano do ensino médio A gente estudava junto ali E assim Ele já sempre Ficou em cima de mim ali Sempre tentava alguma coisa Mas eu na época Namorava E me esquivava Tentava fugir Mas assim Terminamos o ensino médio Cada um seguiu sua vida Naquela época a rede social Não era aquela coisa Ainda tão forte assim O celular era SMS Então não tinha aquela coisa De você manter mesmo o vínculo Era mais Orkut e tal E aí cada um seguiu sua vida E eu acho que eu já tava No segundo ano de faculdade Terceiro ano de faculdade E a gente se reencontrou Assim casualmente Né? Eu tava com umas amigas minhas Ele com os amigos dele Ali próximo à faculdade Encontrei ele E ali o Facebook já tava Começando a crescer Ele no mesmo dia me procurou Mandou mensagem E ali a gente começou A conversar Mas assim Eu sempre tive muita dificuldade Na minha vida emocional Muita dificuldade Eu cresci Eu não sei Com muitas carências Muitas questões Mal resolvidas Então assim Eu buscava suprir Sempre em algum relacionamento Então além dessa carência Dessa deficiência emocional 15, 16 anos Imagina né? Quantas feridas Eu fui acumulando Por depositar expectativa Em pessoas que nunca Poderiam suprir Então eu tinha acabado De sair de um relacionamento Que tinha sido bem desgastante E eu realmente Não queria me envolver Com ninguém Mas ele veio Com força total Ele realmente Tava disposto a Tava determinado É E assim Eu era a menina da igreja Que estava na igreja Embora vivesse Uma vida dupla Né? Qualquer oportunidade Que eu tinha de sair Eu saia Eu evitava os pecados Assim moralmente Inaceitáveis né? Ah eu não roubo Eu não mato Eu não traio Eu não faço nada disso pesado Mas uma saídinha aqui Uma bebidinha ali Uma mentira aqui Uma hipocrisia Pra mim passava desapercebido E ali ele ficou A gente se reencontrou Ele ficou um ano Né? Tentando alguma coisa comigo Eu me esquivando dele Aconteceu o que? Eu um pé lá Um pé cá na igreja Ele veio pra igreja Meus amigos me alertando Ele só quer você Ele não tá afim Mas ele foi pra igreja Ele se batizou É um namoro evangelístico Que não funciona Né? A gente sabe que na prática É bem difícil É por isso que eu falo Isso aqui não é uma recomendação Não é uma receita De forma alguma Isso foi a misericórdia de Deus Nossa Purinha É a graça de Deus purinha E aí ele foi Se batizou Se envolveu em ministério da igreja Eu acabei Mais fora do que dentro Por fim ele tava até mais firme Do que eu Digamos assim Com relação a frequência e tudo mais Um ano depois Eu resolvi dar uma chance Falei Acho que ele realmente Tá disposto Um ano de investimento É De semente ali Eu falei Vou dar uma chance E ali a gente iniciou O nosso relacionamento E aí assim A gente ia na igreja Né? A gente não era Exemplo Pra ninguém A gente realmente Não tinha Cristo Como modelo e referência Da nossa vida A gente tentava viver ali Mais ou menos Dentro do que a gente achava Que ok Tava certo Mas Enfim Era aquela coisa bem morna Mesmo E assim eu comecei O meu relacionamento Em nenhum momento Eu orei pra Deus Perguntando Em nenhum momento Eu examinei a palavra E falei Não Isso aqui tá dentro Porque eu acredito muito assim Tem gente que fala Não O Senhor tem uma pessoa Específica pra você Deus criou um homem Deus criou uma mulher Que é específico pra você Eu tenho minhas dúvidas Com relação a esse pensamento Eu acho que ele já deixou A palavra pra gente Como Como um baluarte mesmo Como algo que a gente Pode se apegar E tá tudo descrito ali Então se você conhece a pessoa E você vê que a pessoa Realmente busca viver uma vida Dentro dos princípios de Deus A pessoa tem um relacionamento Com Deus Ela gosta de trabalhar Vocês Tem ali um papo legal Vocês tem coisas Em comum E tudo mais Eu acho que Por que não Orar já em cima disso Deus é uma pessoa O que o Senhor acha A partir disso Agora tem gente Que é muito passiva E fala Não Tem a pessoa certa Que Deus mandou Desse mundo pra mim E ele vai mandar A pessoa certa Eu tenho minhas dúvidas Com relação a isso Eu fui no outro extremo Eu não acreditava Que Deus tinha a pessoa certa Mas também eu não tinha Nenhum tipo de crivo A pessoa Demonstrava Que ela gostava de mim Fazia um mínimo esforço E aí eu Ok Então Devido a carência Exatamente Você teve muitas frustrações Em relacionamento Amorosa Cara Eu vejo assim Hoje Que eu Passei por muitas situações Na minha infância Eu tive uma Uma alergia Na minha pele Eu tinha uns 10 anos E eu passei anos Da minha vida assim Ia pras universidades De medicina Ser estudada Pra instituto E nunca ninguém Descobriu o que era E foi bem numa transição De infância Adolescência Aquilo afetou a minha autoestima Assim Num ponto Que hoje Adulta Eu consigo olhar E enxergar O quanto isso impactou Na minha vida Então eu sempre tive Uma mentalidade assim Eu nunca vou conseguir Casar com alguém Olha Porque eu me escondia Como era na minha pele Afetava 90% do meu corpo Eu vivia assim Eu me escondia Exatamente Eu vivia com calça Com blusa de frio Sempre com tênis Eu lembro de ir pra escola Assim calor E os amiguinhos falarem Você não usa sandália? Você não usa bermuda? E assim Eu sempre me escondia Sempre fui aquela adolescente estranha Então isso impactou muito Então eu já cresci Na adolescência Com aquela cabeça De eu nunca vou conseguir casar Porque pra casar O cara vai ter que me ver Saber como eu sou E ninguém vai me querer assim E aí você aplicava O versículo bíblico Nos relacionamentos Que vinha a mim Jamais lançarei fora Exatamente Exatamente Nossa Mas ele nem é tão bonito Não Mas a gente entendeu Então eu tinha muito disso Então se um cara demonstrava Qualquer sinal de interesse por mim Olhou Já atraiu Exatamente Ali eu depositava tudo E ali Obviamente Que não tem como Um relacionamento dar certo Nesse sentido Quando terminava Eu perdi o chão Sim Frustração Exatamente Quando o Eduardo apareceu Na minha vida de volta Isso já tinha melhorado Tudo aconteceu com uns 10 anos Eu já tava com 20 10 anos depois A gente nunca descobriu O que que é Hoje eu sei Que é algo relacionado Ao meu emocional Que eu percebo Quando eu tô muito nervosa Muito ansiosa Preocupada com algo Essa alergia volta Exato Mas naquela época Assim Numa criança Nunca associaram Agora veio o terapeuta Que queria perguntar Antes dos 10 anos Você tinha isso? Ou começou com 10? Começou com 10 Começou com 10 Os terapeutas que estão aí acompanhando Já sabem O que que eu perguntei Depois você me fala Porque até hoje eu tenho essa curiosidade É, pode ser É uma experiência traumática Que desencadeia uma alergia Então a alergia É o seu corpo reagindo A experiência traumática Muito provavelmente Então quando a gente Ressignifica a experiência traumática Você não tem mais a alergia E naquela época Só se estudava A fisiologia Só o corpo Sim A mente em nenhum momento Hoje eu falo Meu Deus Como nunca cogitaram Me levar a um psicólogo Então é Os psicoterapeutas Eles vão saber O que eu tô falando Porque é uma experiência traumática Que gera uma reação Do seu corpo E por isso que vem a alergia E aí isso tá ligado A algum episódio Que você teve Dos 10 pra baixo Alguma coisa Antes dos 10 anos Ali no período dos 10 Pra antes Foi alguma coisa Uma experiência que você teve Aí a gente entra aí Com o trabalho De ressignificação A gente ressignifica isso Pra poder corrigir E você não ter mais Essa reação do corpo Porque o seu corpo Só reage Porque ele não sabe Como lidar com isso Olha Então a alergia Vem como uma resposta Que é o que a gente chama De uma reação psicossomática E isso faz muito sentido Mas naquela época Não se cogitava nada do tipo Biópsia Tudo quanto é tipo De exame Imagina Psicologia tem 60 anos É Então é muito nova É tudo muito novo É então É tudo muito recente Enfim Mas quando ele voltou Pra minha vida Nesse contexto Que eu falei pra você Já tinha diminuído bem Então assim Quando essa alergia Começava a diminuir Eu queria Meio que recuperar O tempo perdido Então eu fui Pra um outro caminho Que assim Nunca fez sentido pra mim Mas aí eu queria Me expor demais Então eu já fui Pra outro posto Nossa Eu tenho que aproveitar Exatamente Tô bem Então vamos E eu preciso mostrar Pra todo mundo Que nunca viu Que eu tava bem Que sempre achou Que eu era estranha Esquisita Que eu talvez Eu seja uma pessoa normal Como que você fazia isso De que forma Ah eu saia Eu usava roupas Que hoje não me representam Então né Mostrava Mais do que Eu acho que A gente deveria mostrar Então Tinha tudo isso E paralelo aos domingos Eu estava na igreja Bem vestida Diga-se de passagem Tá bom Então assim Uma vida totalmente Bagunçada né Não Totalmente religiosa Então esse foi o contexto Que ele voltou Pra minha vida E que a gente Começou a se relacionar Não teve uma base sólida Não teve um direcionamento De Deus Não tinha Essa coisa de Vamos fazer O certo Desde o começo Buscar fazer Não Vamos ver O que que dá aqui E foi com Essas feridas emocionais Que eu Que eu comecei Esse O relacionamento com ele E aí vocês Começaram Então Isso era o que 20 anos Uma média de 20 anos Você tinha Uns 20, 21 Por aí né E aí Vocês começaram na igreja É A gente ia os domingos Aí ele começou aí Aí depois quando a gente Ele estava bem firme Quando a gente começou De fato a namorar Aí eu acho que eu dei Uma desandada nele Ah sério? Aí a gente ia Um domingo sim Outro não Um sim Dois não Até que a gente foi Quando a gente Efetivamente casou A gente passava meses Sem ir Ia Ia Mas isso por iniciativa Sua iniciativa dele De não ir? Muito mais minha Sério? Muito mais minha Eu tinha feridas Para a igreja E ele te impulsionava Para ir ou não? Em alguns momentos Né? Ai Os dois Ele também acho que Foi se acomodando Né? Com Comigo ali E a gente foi É muito fácil esfriar Né? Sim É muito fácil Quando você está em cima do muro É muito mais fácil Você ir para o outro lado Do que você continuar firme Então a gente casou Alguém que decidiu Abri sobre isso Nas minhas redes sociais Eu fui exposta A pornografia Quando eu tinha 10 anos De uma forma assim Que eu não tive Não foi Não foi uma escolha minha Nossa Será? A gente descobriu Uau Faz muito sentido De uma forma que eu não esperava Eu fui depois da escola Na casa de uma amiga Fazer um trabalho da escola E essa amiga morava no condomínio A gente fez ali o trabalho E depois a gente desceu Lá no condomínio para brincar E aí uma das crianças Ah vamos em casa Vamos brincar lá em casa Chegou lá em casa Ele pegou uma caixa Cheia de VHS Pornográfico Dos pais Os pais trabalhavam fora Ele ficava sozinho O dia inteiro E botou na televisão Eu falo que ali Acabou com a minha cabeça Estragou Olha a alergia Estragou Uau Mãe Tá aí E ali aquilo assim Acabou com a minha cabeça E eu lembro Como se fosse hoje De depois eu conversar Com essa minha amiga E na maior inocência do mundo Realmente não Meus pais me preservaram Não é a infância Igual a gente tem hoje Que a gente tem fácil acesso A essas coisas Então realmente não tinha malícia nenhuma E eu comentava com ela Eu falei assim É assim que a gente tem que fazer Para ter filhos Eu nunca vou ter filho E isso atrasou A decisão De eu realmente Decidir Gerar muito Porque eu tinha pavor Do parto E isso impactou Na minha vida sexual Eu tinha um bloqueio Assim que eu não Eu ia até E não conseguia Seguir adiante E eu sempre botava Conta no espiritual Porque Deus não quer Que eu faça Porque isso é errado Tá bom Foi até bom De certa forma De certa forma Foi até bom Esse trauma De certa forma Cooperou pro bem Quando você olha Numa visão macro Pra minha vida Você fala Caraca Deus foi ali Claro que não precisa Esse tipo de exposição E de trauma Pra fazer a coisa certa E hoje eu falo muito Sobre isso Cara A gente precisa tomar Hoje como mãe A minha mãe nunca foi De me deixar Ir pra qualquer lugar Qualquer pessoa Foi a única vez Foi a única vez Que ela deixou Cara Você acredita Eu não tenho Lembrança Dela ter deixado Eu ir em casa De amigos de escola E assim De amigos de igreja Família e tal E foi Sempre deu É um descuido Foi uma vez É um descuido Exatamente Mas mãe Fica tranquila A culpa não é sua Exatamente Mas É importante Que a gente esteja atento Mas é Tá ligado a isso aí E aí você teve Essa exposição Acabou que você Não buscava Ter relação Por conta Desse trauma Tinha esse trauma Tinha aquela questão De não pode errar Eu queria fazer o certo Com a pessoa errada Porque ele assim Ele foi pra igreja Se converter e tal Mas ele nunca teve Encontro com Jesus E o contexto de família De amigos Que ele tava inserido Nunca ajudavam ele Porque naquela época Também a igreja Que a gente tava Não tinha Isso que a gente tem Hoje de discipulado A igreja era muito assim A gente abre A gente lê esse versículo E a gente vai Estudar sobre esse versículo aqui Mas Eu tenho essa sensação Que dificilmente Eram coisas aplicáveis Pro nosso dia a dia Ou se era Eu não conseguia absorver Pro dia a dia Sabe Parecia que era Muito separado ali O sagrado do secular Então A gente meio que Tinha a vida paralela Mesmo E tava tudo certo O ser crente O ser cristão Era eu ir na igreja E ouvir os cultos E tá ali Ouvindo a palavra de Deus Mas a gente Era dificilmente Conseguir aplicar isso A não ser Não pode balada Não pode bebida Não pode ficar Não pode Não pode Exatamente As regrinhas Exato Agora as consequências O porquê que essas regras Na verdade nos protegem O ensino não tinha Que é pro nosso bem Que realmente nos protege Nos protege nosso futuro Nos livra de consequências A gente não tinha essa noção Né Então por isso que a gente falava Tudo bem quebrar Só não pode Né Depois Deus me perdoa Então esse era o contexto Então a gente Teve essa iniciativa De vamos casar Porque né Vamos casar E ele realmente assim Fazia mundos e fundos Por mim Coisa que ninguém Nunca havia feito Ele Pra me pedir em namoro Ele saltou de um paraquedas Com a plaquinha Namora comigo Olha Soltem a cena É Postou no facebook Tipo assim Duzentas pessoas Comentaram Aceita Teve torcida organizada É Teve aquela Mas enfim Já pensou Ele pula do paraquedas E você não aceita Entendeu Rolou uma pressão ali Ele ia traumatizar Nunca mais ia pular De paraquedas E eu ia virar A vilã Né Ia começar a aparecer As pintinhas Eu ia virar A vilã da história Exatamente Pra pedir em casamento Ele me levou Num baceio de balão Então era um negócio Assim que meu Deus Esse cara realmente me ama Você é romântico? Hoje não tem Ele é romântico? Ah Ou era? Ou era? Foi mais Foi mais Foi mais Mas também acho que tinha muito Mas valeu o investimento Tava muito engajado na causa De realmente conquistar E tudo mais Então assim Ele demonstrava Fazia de tudo Esse cara realmente gosta de mim É esse aqui Não vou nem Tanto é que Quando nós já estávamos noivos Já tinha visto o apartamento Estava naquele processo De pegar a chave Reformar e tudo mais A gente teve um Ele terminou comigo Ah Não sei se é isso que eu quero Para a minha vida Acho que eu não aproveitei Não curti o suficiente Vamos dar um tempo Foi essa a história E ali acabou comigo Mais uma vez Tinha depositado Tudo ali E eu lembro Que nesse período Que ele pediu esse tempo A minha oração Para Deus Nunca foi Senhor Faça tua vontade Na minha vida Sempre foi Deus eu quero ele Me traz ele de volta E cara Como isso é errado A gente não tem nem noção Deus vê o que a gente não vê Deus sabe o que a gente não sabe Eu nunca fiz as orações certas Na minha vida Né Eu não Não tinha conhecimento nenhum A minha oração sempre foi Eu quero ele Traz ele de volta Não interessa Sabe E ali Deus trouxe Só que Veio muitas outras coisas Junto Que é o que culminou Graças a Deus Ele transformou A gente fala A desgraça em graça Mas assim É Não é como todo mundo Nem todo mundo tem Essa oportunidade Então assim Se você é solteiro Cara Faz a oração certa Começa do jeito certo Então Como que você orientaria alguém Hoje né Enxergando com Essa cosmovisão Cristã Que você tem Como que você orientaria alguém Sobre Selecionar a pessoa certa Cara Tenha A palavra de Deus Como prumo Ah Ele Ele é super legal Ele é super munzinho Ele é super gentil Mas ele não tem Jesus Era igual o Eduardo O Eduardo era legal Era gentil Pulava de paraquedas Me levava pra sair de balão E não tinha Jesus Então usa a palavra Como prumo Ele realmente busca Viver os princípios Ele ama o Senhor Acima de todas as coisas Porque não adianta Pra mim Ele me amar Era o suficiente Mas não A gente precisa de alguém Que ame o Senhor Porque o que vai fazer Com que essa pessoa Não Não fira a aliança Não venha pecar Te decepcionar É o amor dela Pelo Senhor Não por você Porque o amor Que a gente tem aqui Nessa terra É um pelo outro Precisa de anos De aperfeiçoamento E ainda assim A gente não vai chegar lá O perfeito amor Só do Senhor Então procure saber Se essa pessoa Ama o Senhor Acima de todas as coisas Porque Além dela não querer Te ferir Ela não vai querer Pecar contra o Senhor É isso Essa pessoa tem que ser Guiada pelo Espírito Santo Não é você Que vai controlar Essa pessoa Tem muita gente Que fala assim A gente tem muitos problemas No nosso namoro E eu era uma dessas pessoas Mas eu vou casar Porque quando eu casar Vai ser mais fácil De ajustar Não Essa é a maior mentira De todas Acho que Satanás sopra ali Dando risada Nos nossos ouvidos Eu pensava Não Quando casar Ele não vai ver Coisa que não deve no celular A gente vai estar ali Um do lado do outro Vai dormir junto Na mesma cama Vai ser muito mais fácil De controlar E essa mente controladora De que é a gente Que tem que controlar A outra pessoa E a gente vai conseguir Obter um resultado bom A partir disso Nunca A pessoa tem que ser controlada Pelo Espírito Santo Senão não vai acontecer Ela vai te decepcionar Se ela não amar o Senhor Acima de todas as coisas Se prepara Porque vai ser muito difícil Esse relacionamento Ser saudável Não que duas pessoas Que amam o Senhor Que buscam ter um relacionamento Com Ele Não vão se decepcionar Mas o Espírito Santo ali Ele vai conduzindo A partir do momento Que qualquer escorregadinha Ele já vem Constrange Convence Entendeu? Agora Se não tem isso A pessoa tem que amar o Senhor Muito mais do que a você Amar você não é o suficiente Ela vai te machucar Qual você diria Que é a hora certa De casar Em uma relação? Cara Eu acredito que Deus Está transicionando isso Nesse tempo de hoje E eu estou mudando Também a minha mente Com relação a isso A gente veio pra cá Ouvindo o Juscelio de Souza Do Mevan Num podcast também Que ele participou E ele estava falando muito Sobre Ele entrou justamente Nessa parte Que hoje O pensamento do mundo Entrou muito Na nossa geração Então assim A gente tem que A gente tem que Estar formado Tem que ter a casa Tem que ter o carro Tem que ter tudo E aí a gente casa E quando que Deus Colocou esses critérios? E eu tenho pessoas Assim Nossos pastores Por exemplo Que casaram Ela ainda estava fazendo A faculdade E a forma como Deus Abençoa E potencializa o crescimento Depois do casamento Juntos Quando as duas pessoas Estão nesse mesmo propósito É surreal Então a gente precisa Tomar cuidado Pra ver se o pensamento Do mundo Não entrou Na nossa mente E a gente está colocando Regras e critérios Que o senhor nunca colocou É lógico Se os dois não tem Onde cair morto Não tem pra onde ir Não tem uma estrutura mínima Ok Mas assim Dá pra construir junto Dá pra morar De aluguel um tempo Sabe? Dá pra continuar Estudando Sabe? Faz as contas Se tiver o mínimo ali E trabalha Corre atrás Não deixa esse pensamento Do mundo de Ah, eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou fazer isso Depois eu vou fazer aquilo Depois eu caso E nisso Você tem muito tempo Pra satanás te tentar Em várias áreas da sua vida Que vão te trazer consequências E é isso que faz Muitas vezes as pessoas Dizer assim Ah, não Não vamos casar Vamos se juntar Olha a brecha Aí se junta E não casa, né? E aí os anos passam E quando é que isso vai acontecer? Eu recebo muito E no fim Tá casado É casado E eu recebo muita mensagem Aí as pessoas dizem assim Ah, pra que eu vou casar? Já estamos tanto tempo juntos Pra que isso? É E inclusive nesse podcast O Célio fala Que existem muitas pessoas Que chegam na igreja Nesse contexto E aí muitos pastores Por não fazer um acompanhamento De perto Fala não Tem que casar Pra fechar essa brecha A pessoa casa Mas não fica Cinco meses casado Já termina E ali Então assim A santificação Tem que partir Da pessoa Gente Começa certo Não vem que esse negócio Ah, eu vou começar Do jeito que dá E lá na frente Eu acerto Com relação A santidade Não O relacionamento Começa do jeito certo Que Deus vai abençoando Todas as áreas É Isso é Acho que é o fundamental E começar certo Seria? Buscar ter um relacionamento Em santidade As duas pessoas Caminharem junto No mesmo propósito As duas pessoas Amarem o Senhor E estarem dispostas A crescer E servir junto Porque acho que Isso é o principal Porque daí as outras coisas Elas vão ser acrescentadas Justamente É firmar na rocha E aí vocês casaram Casamos E aí como foi Esse casamento? Terrível Terrível Essa é a melhor Parte Terrível Dizem assim Primeiro ano Casem É bom Tirando a parte ruim Primeiro ano Aquela coisa incrível Aquela lua de mel Não No dia do casamento Nós brigamos Ele foi me buscar No salão É pra apresentar O pior primeiro Depois se melhorar Tá bom Tá no lucro Não teve uma festa De casamento A gente só casou No civil Isso foi uma escolha Dele Chorei muito Olha Já começou ali Não começou as bolinhas As alergias Sim, sim, sim Sempre voltavam Sempre voltavam Mas Mais uma vez Senhor Eu quero ele Não quero o outro Então É isso aqui Que eu tenho que fazer É isso aqui Que eu tenho que abrir mão Então É isso que eu Então vamos lá E aí nós casamos Casamos no civil Fizemos um churrasco Na família E a gente já tinha Comprado o apartamento Mudamos e tudo mais Só que assim Duas pessoas imaturas Longe do senhor Tentando fazer dar certo Na própria força O Eduardo tinha Muitas falhas de caráter Que assim Já tinha dado Vários indícios E eu Passava um pano Assim Tipo Não Não é isso Não Talvez foi só essa vez E não mais Ele tinha Desde o começo do namoro Ele sempre deu Vários indícios De falha No caráter dele De problema Com outras mulheres Mesmo E tudo mais E eu ignorava Os sinais ali Falava Não A gente vai conseguir Fazer dar certo Aquela coisa Não vai casar Vai dar certo Vai dar certo E por isso Nosso relacionamento Sempre foi muito Conturbado Então Eu tinha aquela coisa Obsessiva De Eu acho Que ele Que ele tá me fazendo De boba Ele tá fazendo Coisas escondidas De mim E ele tinha Aquela coisa Manipuladora De Você é louca Não tem nada disso Então Tudo que a gente vê Hoje nos relacionamentos Que estão ali Destruídos Era o que tinha No nosso Consumo de pornografia Esconder o celular Não Por que você Quer ver meu celular Não Ele ia pro banheiro Levava o celular Aquela coisa bem Contato Ligações emocionais Com outras pessoas Tipo Eu não vou sair Com essa pessoa aqui Não vou Fazer uma traição física Mas o tempo todo Sim No digital A todo momento E aquilo assim Ia me ferindo De um jeito Eu lembro que Acho que A gente tava Mas isso era só Da parte dele Ou da sua também Muito mais da dele O que acontecia Comigo Eu não vou ser hipócrita Eu tinha os meus pecados Mas nessa área Nunca foi Ia ser minha maior tentação Com relação a outros homens Diferente dele Quando a gente tava Com uns dois anos De casamento Acho que a minha mãe Percebeu Que eu tava Num nível de Não era mais eu Que eu tava me prejudicando Muito emocionalmente E ela Eu tenho primos Que são pastores Hoje Que eles eram De uma igreja De visão celular E a minha mãe Via Eles abrem Célula na casa De não sei quem E como eles não estão Indo na igreja Não querem ir na igreja Eu vou ver se eles Abrem uma célula E a minha mãe Foi atrás desses primos E eles começaram Uma célula na nossa casa Então toda semana A gente não ia na igreja Mas toda semana Tinha a célula Que era em casa E era com os nossos primos E a gente participava Mas assim Não sei ele Mas o meu coração Era muito endurecido Pra palavra Era como se Eu tava ali Mas assim Entrava aqui Saia aqui Sabe Ela não conseguia Permitir com que ela Fosse viva Dentro de mim Só que foram ali Foi um período Em que Essas pessoas Estavam ali Entrando dentro de casa E E mostrando o caminho Até que chegou um dia Que eu falei Cara Eu realmente Acho que o contexto foi Eu peguei uma conversa Em rede social dele Sabe Aquela coisa bem Tava muito cansada Falei Não Agora realmente Acho que eu vou separar Não dá mais não E ali eu fiz uma oração Eu lembro que Quando eu comecei a orar Não tinha de oração nada Mas foi algo muito sincero Muito genuíno Eu falava Deus Se eu tiver louca Me cura Se eu não tiver Me mostra E eu lembro que Essa oração Eu não fiquei Duas semanas Fazendo essa oração E muita coisa aconteceu Muita coisa aconteceu Lógico As coisas pioraram muito E eu realmente Já tinha ido Até atrás De advogado E tudo mais E eu lembro Que eu mandei Mensagem Pra ser minha Prima líder De célula Uns dias depois E não tem problema Eu falar o nome dela Tá inclusive no livro Falei Rafa A gente realmente decidiu Eu tô saindo de casa Hoje A gente vai separar Não tem mais volta Nem sei Nem sei por que Eu mandei essa mensagem Por estar na célula Toda semana Foi do Espírito Santo Mesmo E ela falou assim Deixa a gente ter Uma conversa Com vocês Só Só te peço isso Uma conversa A oportunidade De a gente conversar Nós quatro E aí eu lembro Que eles vieram Eu saí Pra conversar Com ela Ali numa sorveteria Lá perto E o esposo dela Ficou com o Eduardo E no caminho Em que eles estavam Vindo pra casa Ele já havia tido Uma palavra De uma revelação Da parte do Senhor Sobre o que tava acontecendo Então eu saí com ela E quando ele chegou Pra falar com o Eduardo Ele já sabia de tudo Ele falou assim Você vai me falar O que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada Né? Não tá acontecendo nada Ele falou assim Não Tá acontecendo isso 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 Aconteceu isso 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 E aí Eu conto no livro Que foi o dia Que The House Down A casa caiu Ali foi que a ficha caiu Muitas coisas do passado Que ele havia feito Que nunca foi confessado Por isso que hoje eu falo Muitas pessoas me procuram Eu falo Ai Eu traí O meu marido Há muitos anos atrás Eu devo confessar? Eu traí Quando a gente era ainda Só namorado ou noivo Eu devo confessar? Sim Não tem como Deus Abençoar uma relação Entrar numa relação E começar A restaurar Construir algo ali Abençoar Se tem essas pendências Então já Pecado não prospera Precisa haver Confissão de pecado E ali Eu voltei pra casa Junto com ela Nós reunimos Nós quatro E ali ele conversou comigo Ele disse o seguinte Vai depender de você Se você quiser separar Separa Segue o plano que você tinha Se você quiser continuar Só te digo uma coisa Vai doer muito Mas é possível E eu juro pra você Que nenhum momento Na minha cabeça passou Que ele ia confessar Traições Eu era muito assim Acho que inocente Pra isso Pelo fato de não Passar na minha cabeça Eu realmente achava Que na dele também não E foi ali Que ele confessou Coisas que ele havia feito Quando nós Estávamos noivos Que eu não sabia E uma delas Foi que ele havia Se relacionado Com uma amiga minha Que era da igreja Na época Que nós namorávamos E éramos noivos E tudo mais Ali eu fiquei Como acontecem Essas coisas com amigos E de igreja Eu lembro que assim Você fica tão sem chão E as coisas que passam Na cabeça na hora É tipo assim Com a fulana Fulana Da igreja Mas a gente estava junto Você foi com o meu carro Sabe umas coisas assim Sem nexo Que eu já lembro Eu falo Meu Deus do céu E assim Eu vejo Deus Desde o começo Porque eu sempre Fui uma pessoa Muito nervosa A gente discutia em casa Eu tremia Sabe de tremer mesmo Assim Parece que estava tendo Uma crise Alguma coisa assim E de fato era né Eu tremia A minha voz Que ela tremou Eu lembro que eu fiquei ali Parecia que eu estava Em slow motion Sabe quando você vê Tudo devagar E eu fiquei Não sei A ficha não caiu A única coisa Que eu consegui Racionalizar Naquele dia Depois que os nossos Primos oraram E foram embora A minha prima Falou na verdade Uma coisa Que eu falei Eu falei Tata Você quer um conselho Procura saber Qual é a vontade De Deus Para a sua vida Porque ele tem Uma vontade Para a sua vida E aquilo fez Muito sentido Para mim Eu falei Uau Eu sempre pedi Para Deus A minha vontade Eu nunca consultei O Senhor Para saber A vontade dele Para a minha vida E eu abracei Aquela verdade Eu falei Eu não dou um passo Sem saber Qual é a vontade De Deus Para a minha vida E ali Eu estava Assim Eu fiquei Destruída Sem chão Não saí De casa Não expulsei Ele de casa Eu falei Eu não dou um passo Sem saber O que o Senhor Tem para a minha vida E ali Começou o meu relacionamento Com Deus Quando tiraram O meu chão Só sobrou ele Caí no colo dele E ali foi Eu vivi as experiências Mais intensas Da minha vida Deus nunca vai ser Tudo para você Até que ele seja A única coisa Que você tem Exato Você não tinha mais nada Você só tinha ele Agora Tiraram o que eu tinha Colocado em primeiro lugar Porque aquele buraco Aquela carência emocional Que eu preenchia Sempre com alguém Tiraram essa pessoa Que eu achava Que era alguém E não era Aí está vazio Aí Deus pode ocupar Ali eu Eu fico pensando Quem não tem o Senhor Aí se afunda mesmo Porque eu tinha Tudo para me afundar E ali eu me joguei De cabeça Num relacionamento Com Deus Tudo que eu tinha Para chorar Eu chorava para ele Tudo que eu tinha De indignação Eu questionava Para ele E eu botei na minha cabeça Eu não me movo Se Deus não me falar Qual o próximo passo E ali começou De fato Meu relacionamento Com Deus E as experiências Mais intensas Que eu já vivi Então você deixou De direcionar Essas discussões Com ele E você começou A ter essas discussões Com Deus Na sua intimidade Exatamente E o quanto que isso Foi funcional para você Meu Deus do céu Assim eu nunca Eu nunca fiz terapia E eu reconheço Que eu preciso fazer Você mais do que ninguém E eu aconselho Todo mundo Que pode fazer Fazer Mas eu vejo Quanto Deus Me tratou na alma Nesse período Em que eu não fui Atrás de um terapeuta Não por preconceito Nem nada Porque a dor A dor era tão grande Que assim Eu não queria viver Quem dirá E ir atrás De um profissional Para me ajudar Não tinha consciência Disso Não Eu só queria assim Tirar os pensamentos De morte Que eu tinha muitos Eu não tinha coragem De me matar Mas eu não tinha vontade Nenhuma de viver Eu acho que Eu emagreci Coisa assim De quase 10 quilos Em semanas O pessoal no meu serviço Falava Meu Deus Tá acontecendo alguma coisa Muito séria com você Enfim E ali eu comecei A buscar Deus Eu lembro que eu trabalhava Só 6 horas Então eu chegava Bem antes dele No trabalho Eu chegava em casa E eu lembro assim Claramente Eu jogava a mochila no chão Já caia no chão Já ligava o louvor Chorava e orava E aí eu mandava Mensagem pra minha líder Eu falava Eu não consigo falar nada Só consigo chorar E ela falava pra mim Salmos de 56 Que ele recolhe As nossas lágrimas E deposita num odre E eu falei Pois bem Tô enchendo um caminhão-pipa Então não é nem um odre Suas lágrimas Se tornaram oração E assim Foi muito lindo Sabe Eu digo que É a oração mais sincera Exatamente Sabe qual foi a primeira vez Que eu ouvi Deus Não foi uma voz audível Mas foi uma Aquela voz interna Assim muito Uma convicção De que é ele Porque eu nunca ia pensar O que ele me disse Eu tava ali chorando Orando, adorando E eu ouvi claramente No espírito Em que outra situação Eu te encontraria Tão prostrada E humilhada assim E foi uma experiência Tão louca Porque assim Eu tava dias sem comer Eu não conseguia O meu estômago ruia De tão nervosa Que eu ficava E quando ele falou Aquilo pra mim Me veio Uma força interna Uma alegria Que eu não sentia Há tanto tempo Que Eu comecei Eu lembro que tava A playlist no aleatório Eu tava ali No álbum do Gabriela Rocha Naquela coisa Bem adoração E a playlist mudou Pra mil graus Do Renasher Praise Aleatório do YouTube Eu lembro que eu comecei A dançar Pular Dançar E eu enxergava mulheres Na minha frente E eu dançava E ali a minha empolgação Foi tão grande Que eu troquei de roupa Porque ninguém ia correr na esteira E eu não corro, tá gente? Foi aquele dia só Que passou Aquela unção Não voltou mais Poxa, podia ter ficado Podia ter ficado, Senhor Foi algo muito Assim, sobrenatural Coloca mil graus E vai dançando em casa Que daqui a pouco Para na esteira É E assim Primeira vez Deus falou comigo Eu falei Caraca, Deus existe Ele tá aqui comigo Nesse processo Eu não tô sozinha Ele tá me vendo É isso que eu preciso E ali Eu iniciei o meu processo Que na verdade A gente fala Deus restaurou meu casamento Mas na verdade Foi o meu processo De restauração, né Foram tardes e tardes Ali com o Senhor De relacionamento com Deus É, porque contando a história Assim, parece Uma coisa tão rápida Não Mas o processo Foram tardes e tardes Ali de relacionamento com Deus O Espírito Santo Me constrangia De pecados Que eu nunca havia confessado De erros Que eu também tinha E eu Não enxergava Não assumia Sabe Ele foi me trazendo Aquela consciência Me convencendo e tudo mais Foi um tratar do Senhor Na minha vida incrível E ele Onde é que tava Nessa situação O Eduardo Ele confessou Se arrependeu Ele começou a mostrar Frutos de arrependimento Porque ele teve Uma mudança de postura Isso é importante, não é? Ele teve uma mudança De postura, sim Porque hoje Dentro do contexto De dependência emocional A gente encontra Pessoas que se prendem A uma relação Onde a pessoa promete 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 Exato E não cumpre nada Não tem frutos De arrependimento Isso é importante Não, graças a Deus As histórias As histórias que a gente Acompanhou Pessoas que falam Mas eu não vejo Arrependimento É, então As pessoas Geralmente as mulheres Se frustram muito Porque elas falam Eu não vejo Que realmente Ele tá arrependido E as pessoas Vem falar Eu só vou evitar Eu não realmente Sentir que você Tá arrependido Se ele não tiver Arrependimento Também da parte do homem É Assim, a experiência dele Com Deus Não foi tão intensa Quanto a minha Porque a dor Acho que era diferente A personalidade É diferente Ele é sanguíneo Pra cima Ele é prático Não, eu realmente Tô arrependido Eu confessei E eu vou mudar E ele mudou mesmo Assim, ele Ficou um tempo Sem redes sociais O celular já não era Mais eu levo Pra onde eu vou levar Cortou relacionamentos Assim, o que tinha Pra fazer Que dava pra ser feito Ele fez E ali a gente começou A ter frequência Na igreja, né Coisa que a gente Não tinha antes Então Eu fui de um extremo Ao outro, né A minha igreja tinha A gente tinha a célula Durante a semana O culto de domingo Eu achava pouco Eu ia em outra igreja Num outro dia da semana Porque eu queria Assim, era insuportável Pra mim A minha vida Do jeito que tava ali Então eu queria preencher Com a palavra de Deus Então a todo momento Pra eu não ficar afundada Nos meus pensamentos Que a batalha na mente Nesse processo é gigante Eu me enchia da palavra Eu ouvia pregação Na época O podcast ainda Não tava tão assim Eram as pregações Mesmo do YouTube Então eu tava A todo momento Ouvindo louvor Lendo a palavra Ouvindo ministrações Eu mergulhei ali Pra calar as ovas Da minha cabeça E realmente buscar ali A vontade do Senhor E assim A imaturidade No começo do processo Chega a ser engraçada Eu lembro que No começo de tudo isso Eu orava assim Eu tava trabalhando Aí eu ia no banheiro Ali eu já ajoelhava Um pouquinho Eu falava Deus, posso separar? O Senhor quer que eu continue? Era aquela coisa muito assim Era o dia inteiro orando Porque assim Era uma dependência Eu falava Deus, eu preciso dessa resposta Você provou da dependência E agora você não queria mais Abrir mão dela Eu tinha uma ilustração Que era perfeita pra isso Eu falava Deus, eu me sinto como um celular Que a bateria tá viciada Tem que ficar carregado Na tomada 24 horas Se não é o Senhor Me sustentando aqui Na vertical Eu não consigo viver No horizontal Foi algo muito intenso De verdade Foi muito, muito, muito intenso E ali eu buscava Incessantemente A vontade de Deus Pra minha vida Até que A forma como ele revelou Também foi algo Muito sobrenatural Eu conto no livro Eu fazia uma oração Sempre de mim Eu falava Deus, eu quero saber A tua vontade Se o Senhor não for falar pra mim Usa alguém Usa um livro Usa uma música Usa alguma coisa Fala comigo Que eu preciso ter uma resposta E assim À medida que o tempo ia passando Deus ia direcionando Meu coração No fundo No fundo Eu meio que sabia Que ele queria Que eu continuasse Com o casamento Desde nova De adolescente Sabe os profetas Que vão na igreja Tipo Eis que te digo Que tem que tomar muito cuidado Com essa turma Até por sinal Mas existe Mas existe Uma vez Eu lembro que A gente nem namorava nada Eu namorava Um outro rapaz da igreja Eu não tinha ido no culto Eu tinha ido Tinha vindo pra São Paulo Pra trabalhar Na empresa que eu trabalhava E aí eu voltei pra casa À noite Tava sem chave Putz Vou ter que ir na igreja Pegar a chave Com os meus pais E aí eu cheguei na igreja Eu pisei o pé na porta Assim Eu ia falar Com a diaconisa Pra pedir a chave Pros meus pais Do pastor Que tava pregando Não era o nosso pastor Era um pastor de fora Conhecido como profeta Ele falou Ele falou Você era aí na porta Vem cá Só vim pegar a chave Foi o trajeto Exatamente Foi o trajeto mais longo Da minha vida Por favor Só vim pegar a chave E assim E assim Na minha cabeça O que esse cara vai falar Mano Eu trabalho Eu estudo Eu nem tenho relação Com meu namorado Tipo assim Na minha cabeça Era muito santa E aí Eu fui lá E a hora que chegou Ele na frente Ele começou a profetizar Coisas da minha vida Que hoje eu entendo Ele falou Meu sobrenome Ele falou Eu vejo A palavra campana Que era o meu sobrenome Num contrato Eu vejo esse contrato Publicidade Enfim Começou a profetizar Coisas na minha vida E no final Ele falou assim E eu vejo Deus te usando Na área sentimental Ele falou isso E aí na minha cabeça Eu pensei Vou casar com esse meu namorado Da igreja Vou casar na igreja Vamos ter filho E pronto É isso que eu vou falar Pros jovens Casem com alguém Da igreja Tenham filhos E mal sabia eu E aí nesse meu processo Todo Depois de casada Que eu tava vivendo Isso voltou muito latente Então todas as vezes Que eu orava Eu falava Deus Qual tua vontade Pra minha vida Eu lembrava disso E eu falava Não Talvez não seja Eu tinha muito Esse pé atrás também Talvez não seja Um profeta do Senhor Vamos ver Talvez Deus queira Reescrever uma nova história Pra minha vida Porque até então A minha vontade No começo do relacionamento Não era de continuar Eu tinha muita vergonha Tinha muita frustração E eu me apaixonei Tanto pelo Senhor Que se ele falasse pra mim Seribato Beleza Sabe Então O que me fez Continuar inicialmente O relacionamento Eu digo pra você Que não foi amor Foi realmente Eu quero viver A vontade de Deus Pra minha vida Foi um compromisso Com a vontade de Deus Pra minha vida Com o que o Senhor Realmente disse que faria E é lógico E é lógico que depois Do meu sim Tudo isso foi restaurado Inclusive meu amor por ele Então hoje Graças a Deus Eu não sei se você já ouviu A Nátaly Pinheiro Ela tem um ministério Muito parecido Ah sim Eu já ouvi falar Ela tem um corte de podcast Acho que é extremamente polêmico Mas quem viveu Mas quem viveu entende O que ela tá querendo dizer Ela fala A traição foi a melhor coisa Que aconteceu na minha vida Porque se isso não tivesse acontecido Eu estaria morna Ou fria Estaria no meu pedestal Não estaria conhecendo O real amor da minha vida Que é o Senhor E isso é muito chocante Mas quem viveu sabe Eu sei o caminho Que eu tava indo Eu sei a dureza Do meu coração Eu sei o orgulho Tanto é que Às vezes as coisas Tem que piorar pra melhorar Exatamente A gente sabe Quando a gente tem A tal da dura serviço Tanto é que a primeira coisa Que ele falou pra mim Foi o que? Em que outra situação Eu ia te ter Prostrada e humilhada Porque eu não achava Que eu precisava de Deus Sabe? Entende? Então Eu até perdi o fio da meada Não, mas assim Fala pra mim um pouquinho Qual foi o momento O pior momento Do seu casamento O momento mais desafiador A maior dificuldade Que você enfrentou Eu acho que foi Durante esse processo Mas o pior momento Também foi o melhor momento Porque foi o momento Que Deus me sustentou Em que eu tinha encontros Ali com o Senhor Íntimos Que antes eu conheci De ouvir falar E ali eu tava tendo Mas pra mim Foi o pior Porque na minha imaturidade E assim O processo de imaturidade Não é aquilo Não é uma pílula Você toma Pô, toma duro Você tem que vivenciar E dói Então Eu ter que continuar Ali o relacionamento Esperar Deus me direcionar Aquilo me doía Porque eu não sabia lidar Com a minha mente também A todo momento Eu era afrontada Com o pensamento de Putz, mas Olha o que ele fez Mas olha com quem Que ele fez Quando ele fez Como Sabe Era Foi muito difícil Então não tem como Eu te dizer que É É muito contraditório Mas o pior Foi justamente o momento O pior momento Foi descobrir A traição? Foi Foi E como foi Porque querendo ou não Antes embora o nosso relacionamento Tivesse muito conturbado Eu me iludia muito Então eu não abraçava A realidade que eu vi Eu tentava Não é bem assim Então eu mesmo Era minha vilã Também nesse sentido E aí Você pensou no divórcio Você disse que Você pensou em divorciar E o que que fez Você não divorciar Você acha Teve alguma coisa Que Deus te falou Teve algum momento decisivo Que você Ou eu disse assim Tá Isso aqui vai me fazer continuar Como foi? Deus foi muito claro Nos direcionamentos dele Pra mim Como eu falei pra você Até quando eu orava Meu coração já tava Se movendo Mais pra Pra restauração Mas teve um momento decisivo Que Eu trabalhava na época Na Com atendimento ao público Né Então eram pessoas ali O dia inteiro Que eu não conhecia Na prefeitura da minha cidade Era muita gente E teve um dia Que um rapaz Que eu não conhecia Chegou Eu tava ali fazendo O procedimento Com a documentação dele E ele falou Moça Você vai me achar louco Mas meu coração Tá queimando Deus Tá me pedindo Pra te entregar um livro E ali eu falei Uau Traga Porque Eu tô procurando Uma resposta de Deus É a resposta de Deus Pra minha vida E ali no dia seguinte Esse rapaz voltou E me entregou o livro Na minha cabeça O livro Seria Divórcio Quando Deus te prepara Para o novo E não sei o que Porque era Aquilo que o meu coração A minha carne Tava considerando Como a primeira opção E o livro Era a vida de Cristo Era um livreto Assim como o meu E o livro falava Sobre as características Do caráter de Jesus Então a bondade de Jesus O amor de Jesus Como Jesus era servo E tudo mais E ali Eu lembro que eu li o livro Ali numa tarde E eu tava lendo o livro Assim tipo Eu acho que esse cara Se enganou Não era esse o livro Mas eu vou ler E quando chegou No penúltimo capítulo Falava sobre o caráter Perdoador de Jesus E aí Tá Ok Comecei a ler o livro E nesse capítulo O autor Começou a relatar A história De uma moça Ela chama Mary Phillips Uma senhora Hoje já Ela tem um ministério Hoje Já é nível global Mundial De restauração De casamento E famílias E ele começou A contar a história dela Que ela se converteu E aí Ela e o esposo Iam na igreja E tudo mais E ela tinha uma amiga Da igreja Que sempre tava Na casa dela E às vezes Ela acionava O marido dela Pra consertar Alguma coisa Ela achava estranho Porque ela tinha marido Mas o marido Trabalhava muito Enfim né A gente já sabe O que aconteceu Exato E eu lembro que Quando eu li isso Assim ó Eu chorava Demais Eu não fazia esforço Nenhum Eu chorava 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 E depois O autor cita né Que houve o perdão O senhor direcionou ela Pra que houvesse o perdão E hoje eles tem Um ministério De restauração De casamento E famílias Eles dois falam Eles dois falam sobre isso Exatamente E assim ali Eu chorava Não teve como eu ter dúvida Foi Foi certeiro No meu coração Inclusive no chamado né É Inclusive no chamado Então assim Deus fez de um jeito Que não tinha como eu questionar Esse cara Eu não conhecia Ele não me conhecia Não tinha essa coisa De redes sociais Eu não tinha redes sociais Na época Não tinha como falar Sabe Então foi muito de Deus Foi aí que você percebeu Que você começaria Deveria começar a lutar Então pelo seu casamento Ali virou uma chavinha Porque até então Eu martelava sempre Em saber primeiro O que que era Pra depois Buscar ser mais Intencional Na decisão E ali virou uma chavinha Tipo É isso que o senhor quer? Então ok É isso que eu vou Buscar E ali começou Eu comecei a ser muito mais Intencional E abriu meu coração Porque tava Tava fechado ainda Ficava presa A experiência Do trauma Da traição Do trauma Revivendo o tempo inteiro Cabeça num looping Exato E de tipo Às vezes Deus me abençoa Eu posso seguir minha vida E não sei o que Então ali cortou Essas outras possibilidades Esses outros planos Ali eu entendi Deus ok O seu plano é esse Então não tem mais plano B Não tem mais plano C Esse é o seu plano E eu abraço o seu plano Então já não era mais Sobre você agora Era sobre Deus Exatamente Sobre o que ele queria E sobre o propósito Que ele iria realizar Isso fortificou O propósito Ficou mais claro Pra você A partir disso Ou não Sim Somado isso Somado a profecia Com todo o meu testemunho Não ficou dúvida nenhuma Ali eu entendi Que eu tinha que realmente Mergulhar nesse processo De restauração Da minha vida Do meu casamento Porque Deus precisava Disso Pra gente viver O nosso propósito E assim As coisas começaram A acontecer Mais rápido A partir disso Eu acho que Quando o Senhor Tem o nosso sim Verdadeiro O nosso sim De verdade O eu quero A sua vontade Eu vou viver O seu plano Pra mim Potencializa Assim Sabe Quando ele tem De verdade O nosso sim E como foi Esse processo De cura Pra você Posterior Foi com relacionamento Foi com relacionamento Com Deus É Foi com oração Foi com A gente chama Na nossa igreja A gente fala muito Sobre o beijo Bíblia Jejum E oração Foi fortalecendo Meu relacionamento Com Deus Foi buscando Me encher Das coisas de Deus Eu entendi Que havia uma batalha Na minha mente Então eu fui estudar Sobre isso Sobre como ganhar Essa batalha Na minha mente Porque chega num estágio Que você realmente Tipo eu sei Que essa é a vontade De Deus pra minha vida Mas alguns pensamentos São inevitáveis E você precisa Superar essa fase Quais por exemplo Da traição Você lidar com Você foi traída E se ele fizer de novo E se É sempre o E se E é sempre o E se Pessimista E o e se É dúvida Toda vez que você Colocar o se É dúvida E nunca é aquela Dúvida otimista E se Deus usar isso Para restaurar milhares De famílias Nunca era esse E se E se ele for Tentado E caindo Era sempre esse E E usar dúvida Seu favor E Deus assim Foi sempre muito claro Nesse processo Eu lembro Não vão me achar Louco e mística Mas é a realidade Do meu processo Eu lembro que teve um dia Que eu tava trabalhando Fui no banheiro E tal E eu tinha muito isso De conectar com o senhor Na minha mente O tempo todo Não deixar minha mente vazia E eu lembro que eu tava ali No banheiro E me veio claramente Um livro Na minha mente Que era um livro Que eu não tinha Mas eu lembro Que ele ficava na cabeceira Da minha mãe Quando era criança Eu mandei mensagem Pra minha mãe Eu falei Mãe Você tem um livro azul Que tem um jogo De xadrez na capa? Eu não lembrava o nome Não lembrava a autora E aí ela me mandou a foto Que era o campo de batalha Da mente Da Joyce Meyer Ela falou Tem Eu falei Separa pra mim Deus quer que eu leia E eu lembro que Foi um tratar de Deus Na minha mente Com aquele livro Deus usou Foi a ferramenta dele Pra mim Funcionou pra mim Eu lembro que eu chorava Ele é totalmente terapêutico Com base nos princípios cristãos Eu chorava demais Lendo aquele livro Eu tive muita consciência De muita coisa Confessei muita coisa Aquilo me ajudou demais Também foi outra chave Que virou E me potencializou E aí eu parei Com esses E se E se E aí o negócio começou a A fluir A fluir bem mais rápido Bem melhor E como que você conseguiu Voltar a confiar nele? Vendo Jesus na vida dele, né? Eu acho que não tem Uma foi que Deus me deu uma palavra Eu não vou questionar Eu não vou duvidar Se ele falou Eu não vou relativizar O direcionamento de Deus Deus falou O que vai fazer E ele foi claro Falou com você Você sabe Que ele falou com você Você pode duvidar Da palavra de todo mundo Mas a de Deus não A gente é acostumado A gente ouve Nossos pais Se você fizer isso Você vai apanhar E às vezes a gente não apanha A gente acaba meio que Colocando em descrédito Algumas palavras Mas a palavra do Senhor Não tem essa Se ele falou Tá falado Eu me apeguei a isso Eu não vou relativizar O que Deus me disse Eu vou me apegar E confiar no que ele me disse Que ele foi muito claro Decisão então Decisão Decido confiar E ver os frutos De arrependimento Na vida dele Ver Jesus na vida dele Ver quebrantamento Ver mudança de postura E foi assim Foi um trabalhar tão lindo Que assim Não só eu Mas todo mundo Começou a ver No trabalho dele A postura dele mudou Os amigos do trabalho Viram que tava diferente Coisas que ele fazia No trabalho que não podia Ele parou de fazer Então assim Todos os ambientes Que nós estávamos inseridos Foram sendo transformados Impactados ali Pela graça de Deus Pelo Espírito Santo Em nós ali Então não tinha como Eu ter essa sombra de dúvida Fora que a gente tinha liberdade Então no começo Às vezes eu até queria Meio que controlar Tipo Ah deixa eu ver seu celular Nunca achava nada Então Hoje a minha mente é Eu confio 100% Porque eu confio no Senhor Confio na palavra dele Confio na restauração Que ele fez E confio no Espírito Santo Ele me guiou E me direcionou Em tantas coisas Ele me mostrou Tantas coisas Nesse processo Que É impossível Alguma coisa acontecer E eu não ser avisada antes Se a gente tiver Tendo vida com Deus Se a gente tiver Um relacionamento com Deus Eu confio Não tem como Não confiar no Senhor É possível viver uma vida Sem o trauma Sem o trauma da traição Você considera Que hoje você vive Sem o trauma da traição Sim Não Você obviamente Não tem como esquecer Aquilo que te aconteceu Mas você consegue lembrar Sem dor Né Um amigo meu É Um amigo meu Usou uma ilustração uma vez Que fez muito sentido pra mim É igual Jesus pra Tomé Olha aqui Toca E Jesus tipo assim Ai Tá doendo Não Tá aqui Eu lembro Eu passei pela cruz Eu tive É a cicatriz É a cicatriz Você acha que atrelar isso A uma missão É um propósito de vida Cooperou Pra você conseguir lidar melhor Com isso Com certeza Tá bom Com certeza Porque é o que você falou Não é mais sobre mim Cara É sobre Jesus E sobre o que ele deseja fazer Através de outras pessoas Condicionar suas dores E os seus traumas É um propósito Maior Fez com que você conseguisse lidar melhor Com isso Exatamente Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam Eu passei a amar o senhor Falei Deus O que eu tenho Tá aqui Não foi nada bom Mas Ele conseguiu Fazer cooperar E hoje a gente vê Os principais Os grandes ministérios Que lidam com áreas Que são delicadas São de pessoas Que passaram por isso Quem consegue acessar O coração De alguém que foi abusado Sexualmente na infância De uma forma É lógico Não tô falando profissionalmente Falando mais espiritualmente Alguém que passou por isso E realmente falou Ó, tem como Sabe Esse foi um exemplo Mas existem várias outras áreas A autoridade Que Deus nos dá É, hoje eu consigo ajudar Meus pacientes Porque eu passei por isso Aos 10 anos Entendeu? Então é muito É muito mais palpável Para o paciente Quando ele olha E diz Você passou por isso? Não é que Deus quer Que a gente passe para ajudar Mas já que a gente passou Existe um propósito Por que não usar Essa dor E transformar Em algo Em algo bonito Em algo que vai ajudar Outras pessoas Porque o mundo está caído Infelizmente vai acontecer É não trazer isso para dentro É colocar isso para fora Isso Deixar o Senhor Ressignificar A sua experiência traumática Muito bom E como que a Bíblia Te ajudou nesse processo Do perdão e da cura? Cara Eu devorei a Bíblia Assim Eu lembro que É Eu lia Lia, lia Relia No começo eu lia Muito Eu ia muito para Mateus 19 Sobre Jesus e o divórcio E não sei o que Mas Cara Ela pauta a nossa vida E é incrível Até você está lendo No cronograma de leitura anual Você está lendo lá Uma hora É incrível como Deus Às vezes usa aquilo ali É atemporal Ocasionalmente Hoje Para falar com a sua vida Ele vai falar com você Se você estiver lendo a Bíblia Ele vai falar com você Não espere uma experiência Sobrenatural Todos os dias Né Que Não é assim Mas se você está em contato Com a palavra Ele vai falar com você Ele vai falar com você Às vezes uma situação Da sua vida Que você nem estava Intencionalmente Orando sobre isso Mas aí Ó Vai por aqui Ó Está vendo essa área aqui Vai por aqui ó Deus usa a palavra Cara Ela é viva A gente não pode Subestimar nunca Jamais Porque Ela transforma As nossas vidas O quanto que As disciplinas espirituais Cooperaram aí Na relação de vocês Leitura Bíblia Coração Jejum Demais A gente passava a orar juntos Cultuar Também antes de dormir A gente morria de vergonha No começo A gente tinha a nossa vida Cada um individual também De oração Mas antes de dormir A gente ajoelhava ali Na cama juntos E orava Falava Senhor Estamos aqui Nos da sabedoria Nos direciona Nos dá discernimento Nos ajuda a tomar A decisão certa A gente fez muita coisa Errada até aqui Mas a gente está querendo Fazer o certo até agora Sabe E é incrível O que Deus Começa a fazer A partir disso A forma como Ele se revela Não tem como Não tem vida cristã Sem as disciplinas espirituais Porque eu passei Pelos dois lados A minha vida De crente Antes Que eu não tinha Um relacionamento com Deus Que era só Falsa crente É Que era só Frequentar a igreja Não tem como Não é só Ser um frequentador De igreja É o que todo mundo Fala Relacionamento com Deus É igual Um relacionamento Com qualquer outra pessoa Você precisa cultivar Para desenvolver intimidade Como você vai cultivar E conhecer Eu pregava sobre isso Na comunidade Esses dias Lá de Lucas 10, 38 Porque Marta Chamou Jesus Para dentro da casa dela Não foi? Lá no texto De Lucas 10, 38 E está ela Irmã dela Dentro da casa dela E a Bíblia diz Que quando Jesus Chega E entra na casa dela O que acontece É que ela Começa a se distrair Com muitos serviços E o texto bíblico Diz que quando ela Vai chamar a atenção De Jesus Porque ela está Trabalhando sozinha Jesus olha para ela E diz que você Está ansiosa E afadigada Marta Veja Jesus estava Dentro da casa dela Mas ela estava Ansiosa E afadigada Então quer dizer Às vezes a gente acha Que é só receber Jesus Como Senhor salvador Na nossa vida Nos batizar nas águas E cumprir os Protocolos Os rituais Ali do culto Da igreja Que está tudo certo Não é Ele quer relacionamento Ele diz no final Ele diz assim Mas uma coisa só A sua irmã Escolheu a melhor parte E uma coisa só Era necessária Está sentada Aos pés dele Ouvindo a ele E aí entra o texto De depois da oração Do Pai Nosso Lá de Mateus 6 Ele fala lá No versículo 6 Entra no teu quarto Fecha a tua porta E ora o teu pai Em secreto Teu pai que te ouve Em secreto Te recompensará Publicamente É a coisa mais Assertiva Que alguém pode Levar em consideração Acerca de relacionamento Com Deus Não é estar na casa É estar no lugar Mais íntimo Que é o quarto Porta fechada Você e ele Intimidade É o que Jesus quer Jesus quer Intimidade Não foi isso Que aconteceu Com a Ana Que chorava Não comia Por causa da situação Que ela não podia Ter filhos Estava lá Num caso Bem delicado E quando ela E quando ela Ela entrou no templo Chorou O quanto O quanto Que nós vamos Conseguir passar Pelos desafios E pelas situações Que se levantam No casamento No relacionamento E eu posso Garantir isso Porque eu sou alguém Que também passei por isso Eu também passei por uma traição Eu passei por abusos Eu passei por violência doméstica Então assim Claro que eu não vou ficar contando Minha história aqui Que não é essa intenção hoje Mas as pessoas Inclusive eu tenho livros Também que falam sobre isso E eu transformei isso Eu transformei o impacto Em impulso Então acho que as pessoas Precisam entender isso Transforme seu impacto Em impulso Ao invés de deixar isso Te derrubar Faz com que isso Te impulsione Te levante E faça alguma coisa Com isso Não guarde isso Pra você E fica remoendo isso Ruminando isso Dentro de você Sofrendo Exponha isso E comece a expor Antes de expor Pras pessoas E cumprir um propósito Que nem por exemplo A Tamires cumpre Junto com o esposo Com o Eduardo Exponha isso pra Deus Põe pra fora isso Pra Deus Não adianta Muitas vezes a gente ficar Brigando com a pessoa Do casal Ali discutindo Querendo mudar na força Dizendo que a pessoa Tem que fazer Ou deixar de fazer Porque não é sobre nós Não é nós que convencemos É o Espírito Santo É a palavra de Deus Se a pessoa não tiver Um encontro com Deus Não vai ser a gente Que vai conseguir Influenciar ninguém E hoje vocês fazem isso Vocês foram curados Emocionalmente Na relação de vocês E hoje Vocês tem curado Outras pessoas Fala um pouquinho mais Sobre Essa obra-prima Essa obra de arte Que você fez Tudo aconteceu De forma muito orgânica Deus restaurou Deus restaurou o meu casamento Olha gente Já tá até autografado Olha que chique Esse aí é presente Pra vocês Muito obrigado Vai pra nossa prateleira Ali de trás Nós vamos colocar Todos os livros De todos os especialistas Olha que bonito Gente Casal Tá vendo Olha só Diabo querendo destruir Ele até perguntou São vocês mesmo Eu perguntei São vocês Eu tava loira Na época Muito bom Fala mais um pouquinho Bom Tudo aconteceu Muito de forma orgânica Assim Quando eu tava vivendo Esse processo Nem em redes sociais A gente tava E por mim Eu teria continuado assim Mas eu senti mesmo Da parte de Deus Volta pras redes sociais E começa a compartilhar O que eu estou fazendo Em você Então eu não voltei Pra redes sociais Assim Vou falar sobre Não Eu comecei a compartilhar As minhas experiências Com Deus Ali no meu dia a dia E as coisas Começaram a fluir Eu nunca botei Na minha cabeça Que Ah eu vou ser influencer Eu quero Conquistar seguidores Isso não é errado Isso é uma bênção Hoje Tendo eu sei O quanto isso Potencializa a mensagem Pra chegar pra mais Pessoas E graças a Deus Por isso Mas é Deus foi conduzido De uma forma ali Que foi Muito sem pretensão Até então Eu lembro que No começo da pandemia Um pouco antes Da pandemia Eu machuquei o meu pé No trabalho Tive que ficar em casa De repouso E ali eu decidi Baixar o TikTok Não tinha muito O que fazer ali Só sentada E comecei ali A usar a rede social Comecei a fazer Umas dublagenzinhas E não sei o que Até que virou A chavinha Eu falei Eu posso usar isso aqui Pra pregar Muita coisa Porque até então Era Você tinha que gravar o vídeo Baixar o programa de edição Passar pro computador Editar Postar no YouTube Era aquele Trampo todo E eu falei Nossa cara Eu tenho um minuto aqui Eu posso Deixar a mensagem sucinta E falar Então ali tudo que Deus Ministrava no meu coração Em forma de Às vezes Devocional E tudo mais Eu comecei A apostar ali O negócio Foi indo Foi indo Foi indo Foi indo E durante a pandemia Eu comecei Eu comecei a falar um pouco Sobre a vida sentimental Durante a pandemia Nós estávamos na igreja Servindo As igrejas estavam fechadas Mas a gente fazia live E ali estava só o pastor O pessoal do louvor E a gente Quando terminou o culto O pastor falou Tá me diz Eu passei em frente A prateleira de livros Da igreja E eu vi um livro Com você na capa E não tinha né Deus está te mandando Escrever um livro E ali eu falei Uau Eu até pensava Que isso poderia acontecer Um dia Mas não tão rápido Assim Uns 40 50 anos né Quando eu tiver Enfim Muito mais coisa Para acrescentar E eu lembro Que eu fui para casa Ali nos próximos dias E eu comecei a escrever E o negócio fluiu Eu escrevi Eu falei Deus Não tem condição De lançar um livro De ir atrás de um editor E tudo mais Vou disponibilizar na internet Foi o que eu fiz Ele inicialmente Tinha só a versão digital Até que Acho que um ano depois Ou até menos de um ano Uma editora Entrou em contato comigo E falou Quero lançar o seu livro Que legal Físico também E assim foi Foi uma coisa assim Deus foi Conduzindo Até a gente chegar Onde a gente está hoje E hoje eu uso O livro E as plataformas As redes sociais Muito mais Instagram E TikTok Onde eu estou com mais Presença Mais ativa mesmo Para levar a palavra de Deus Para compartilhar O que ele fez Na nossa vida O nosso dia a dia Porque a gente também Está nesse processo Igual eu falei para você Agora que essa questão Da maternidade Muita coisa De muita coisa Deus está trabalhando em mim E estou compartilhando Agora muito mais Será que vai ser outro livro Agora sobre maternidade Em breve Cara pode ser Porque eu olhei igual Eu falei para você No começo A Tamiris de um ano atrás E a Tamiris de hoje E assim É uma nova escola A maternidade A paternidade Os filhos Eles são uma nova escola Eu Douglas Particularmente Com a Bela Agora de sete meses É uma outra É uma outra mentalidade Muda a visão de mundo Completamente Até a nossa vida financeira Não é mais nem sobre nós Acabou A forma como a gente Enxergava a nossa vida financeira A intencionalidade De fazer as coisas Mudou completamente Eu brinco com as minhas amigas Eu falo Era muito fácil Exercer o domínio próprio Quando você estava Com sono em dia É Então Então Menos rugas Menos queda de cabelo Exatamente Mais energia Disposição É Muito bom Bom pessoal Essa foi A Tamiris Nós tivemos aqui Um podcast Incrível Falando sobre Relacionamento Vida sentimental E agora Ela vai deixar Uma mensagem Para você Que é aquilo que Nós aqui Do Espiritualmente Podcast Sempre pedimos Para todos os nossos Especialistas Convidados Trazer uma mensagem Tamiris Fala para a nossa audiência Qual a mensagem Que você gostaria De deixar Para o mundo Pode olhar Naquela câmera Cara Eu vou deixar A mensagem Para vocês Que eu gostaria De ter recebido Quando Mais jovem Antes de passar Por muitas coisas Que é Busque ter um relacionamento Com Deus Busque ter um relacionamento Íntimo E sincero Com Deus Não só para você Evitar feridas E decepções Na sua vida Mas para você Viver uma vida Intencional E com propósito E com propósito Nessa terra Para ele Usar você Usar sua vida Usar sua família Para abençoar Outras pessoas A palavra diz Que maior É aquele que serve É incrível O que ele pode fazer Nas nossas vidas A partir do momento Que a gente entende Que não é sobre nós Que é sobre ele É incrível Você ver Outras vidas Sendo transformadas A partir do seu sim Para o senhor Porque você Resolveu Decidir Viver para ele Viver só para a gente Causa uma tristeza Um vazio tão grande A vida egoísta De buscar Só a sua satisfação Pessoal Talvez você É um jovem Que está preocupado Com encontrar Alguém legal Com ter uma casa legal Um carro legal Fazer viagens Tudo isso é bom Tudo isso é lícito Mas isso não vai te preencher Às vezes você coloca Isso como steps Na sua vida De eu vou fazer isso Isso e isso E depois eu busco O senhor Não Seja intencional Busque ele agora Para que todas Essas outras áreas Da sua vida Não só sejam acrescentadas Mas que elas Façam sentido E nesse processo Nessa caminhada Você conseguir Abençoar tantas Outras pessoas Quando você entender Que realmente De fato Não é sobre você Aí sim Você vai viver Uma vida plena Viver com propósito É o que realmente Nos preenche E descobrir isso É só Um relacionamento Com Deus Muito bem Meus amigos Essa foi Tamires Campana Ela Que hoje Compartilha Essa história Com todos vocês Para que vocês Também possam Entender Que há esperança Para a vida sentimental Para as relações Para os relacionamentos E que sim Você vai acabar Formando uma família Você que tem um sonho De formar uma família E você que está Com uma família Em crise Há um jeito Para isso Há uma solução Então Nós inclusive Temos aí As redes sociais Da Tamires Que você pode Encontrar ela Para poder Ter acesso Então todas É a robo Tamires Campana Como que está lá Tamires Campana É TH Tamiris Não tem E É Tamiris Tamiris Campana Tudo junto Você encontra Dessa forma Em todas as redes sociais Então pronto Então é Tamiris com TH E o livro Eles encontram Nas nossas redes sociais Só pedir lá Nas minhas redes sociais Jogar no Google também Quando Deus restaurou Meu casamento Tamires Campana Já aparece lá As lojas Com a opção E a Tamiris Ela vai estar agora Dentro da nossa Comunidade espiritualmente Trazendo dica de livros Que fizeram parte Da sua jornada Tá bom E agora eu vou fazer Aqui um convite Não sei se ele vai topar Mas você topa Aparecer lá Na nossa comunidade Junto com a tua esposa Para dar uma dica Para o pessoal Acabou de topar aqui Peguei ele de surpresa E vai ter aí Surpresa para você Que está lá dentro Da nossa comunidade Então é só clicar aqui No link Que você vai achar por aqui E você consegue entrar A comunidade é gratuita Você não paga nada Para estar lá E tem um monte De conteúdo bacana Um monte de dicas Um monte de sugestões Um monte de material Um monte de oportunidade De descontos E um monte de coisa bacana Lá você sabe Tudo que está acontecendo E vai estar por dentro aí Dessa nova temporada E de todas as novidades Sem falar Que a gente precisa muito Que você esteja lá dentro Para a gente poder Te conhecer mais E a gente poder entregar Cada vez mais Um conteúdo melhor Mais específico Daquilo que você precisa Lá você tira dúvidas Com os especialistas Você consegue Ter acesso A informações exclusivas Que as pessoas Que as pessoas que estão Nas redes sociais Não tem Por você ser membro Lá da nossa comunidade Espiritualmente Então não perde mais tempo Clica no link Que vai estar por aqui Para você poder Fazer parte da nossa comunidade A gente se encontra Lá dentro da comunidade Tá bom? Se você ainda não é inscrito Vem aqui embaixo Clica no link Da Bill Clica aqui Nesse botãozinho Vermelho Aqui Que está escrito Inscrever-se Clicou Vai aparecer ali Um sininho Clica o sininho Para você ser notificado Para todo o Podcast Novo Que for lançado Aqui Toda nova estreia Nós vamos mudar De dia Nós vamos Ter aí Algumas mudanças Aí da estreia Você vai ficar Por dentro de tudo Entrando na comunidade E acompanhando aí A gente Nas redes sociais Tem bastante coisa boa Aí esperando por você Tá bom? Então Sejam todos Muito bem-vindos A comunidade espiritualmente Sejam todos Bem-vindos A nossa segunda temporada Que Deus abençoe você Obrigado Tamires Que Deus te abençoe Foi incrível Obrigada Deus abençoe Eduardo Obrigado Igor Obrigado pessoal Encerramos aqui então O nosso Espiritualmente Podcast De hoje Que Deus te abençoe Até o próximo Tchau